Começo não. Vou colocar um show aí que faz o que? Uns 5 anos lá aqui da Amazônia, né? Nossa. Vai chegar lá, mas já quase morreu no coração. Rapaz, aquele foi... Conta as causas aí. Então, nós foi tocar numa cidade chamada Apuí, Amazonas. Apuí, Amazonas. Apuí, Amazonas, Apuí. Amazonas. Rapaz, pelo jeito tem a piada interna aí. O cara cumprimentava todo mundo assim. Chegava e ele ia se apresentar e falava Apuí, Amazonas. Não é como se ele fosse a cidade, né? Apuí, Amazonas. Ou seja, bem-vindo a Apuí, Amazonas. Aí o cara falou assim, um dos nossos músicos falou assim. Mas por que, assim, Apuí, Amazonas? Então, é que o meu pai era cacheiro, né? E aí ele viajava... Não, eu era cacheiro, né? E aí eu viajava muito Brasil afora. Então, Apuí, Amazonas. Não fez sentido de... Aí você acha que ele vai terminar a história e para por ali, né? E qual que foi o perrengue lá de Apuí, Amazonas? Cara, a gente... Primeiro que pra chegar lá a gente pegou dois comerciais, né? A gente... Dois bons comerciais. A gente parava em... A gente parava em Porto Velho, se eu não me engano. Rondônia. E o último em Amazonas. Em Amazonas a gente pegou dois teco-teco. Teco-teco cabia acho que umas dez pessoas, se eu não me engano. É, umas dez pessoas por aí cabiam o teco-teco. Rapaz, e aquele avião ia cheirando querosene, moço. É um fuscão de asa. Não, você tem uma ideia... Você tem uma ideia, nós fomos com a janela aberta, você acredita? Moço do céu. Te juro, não ia com a janela aberta? Não tinha ar o avião e aquele cheiro de querosene, nós íamos com a janela aberta. E assim, ó. Sensacional. Braçou pra fora. Aí, rapaz, você olhava lá pra baixo, era só mato, rapaz. Rapaz, eu nunca... Mato. Pedrão, entra aí, Pedrão. Falei, rapaz, do céu. Se nós cair aqui, não vai fazer como? É um lugarzinho desajeitado pra morrer. Aí, só mato. Pra você ter uma ideia, essa cidade... A cidade mais próxima dela fica a 400km. A mais próxima. Aí tá. Aí nós chegamos lá, rapaz. Chegamos lá, cidadezinha pequena e tal. E... Aí, nos instalamos, beleza. Aí fomos fazer o show. Aí, como a gente tava de avião, né? Não podia levar todos os instrumentos, né? De cada um, a gente pediu alguns instrumentos locados, né? E aí, o nosso percussionista pediu lá, né? O que ele queria, né? Rapaz, chegaram lá. Eu acho que era um instrumento indígena, sabe? Moço. Era um pandeirinho, era... Ele tentou tocar, mas aí começou a querer chover. Aí tem que se virar. Ele tem que se virar. Ele começou a deixar o tempo. Sensacional. Aí tá. Rapaz, com 10 minutos de show, a energia cai. E aí, filho? Ah, é uma terra de garimpo, né? Não era lá que era a terra de garimpo? Não lembro. Se eu não me engano, era a terra de garimpo e nós ficamos morrendo de medo na hora que acabou a energia que o outro povo lá era meio perigoso. Era meio perigoso. Aí, rapaz, eram uns 5, 6 mil pessoas, né? Deu na... Ah, tinha muita gente. Eu não sei de onde são tanta gente. É, acho que era nessa base, umas 5, 6 mil pessoas lá e alvorou, assim, tá, rapaz. Aí, voltou. Voltou, demorou um pouquinho, voltou. Aí a gente desligou com as luzes, tal, tal. E foi, foi, foi. Daqui a pouco caiu de novo. Mais meia hora. Aí ficou mais meia hora sem voltar. E vocês no camarim ali morrem de medo. Não, ali atrás, ali, rapaz. Mas ia pra onde? Mas ia fugir pra que lugar? Nossa, do céu. Você começava a correr pra cá, você ia cair dentro da floresta da Amazônia. Aí, mas aí voltou, a gente teve que desligar tudo, né? Desligar painel, desligar um monte de coisa, deixar só algumas luzinhas mesmo. A energia não tava aguentando. Não tava, acho que tava, não sei se tava sem. Não tem equipamento suficiente, não me agradeço, pra você fazer, né? Você vai... Ah, se der um problema, você vai atrás de um gerador. Você vai encontrar onde? Não tem, é tudo muito remoto, né? Mas no final das contas, deu tudo certo, né? Conseguimos terminar o show. Desligou os painéis de LED. Voltamos no Tecotec de novo. Bração pra fora, passando a mão nas arvinhas. Será que o gigante desistiu de ir? É, tem um... Um... Eu tinha um assessor meu que ele era caustrofóbico. É. Aí ele entrou dentro do avião, tava quase partindo, ele... Não vou descer, se não derrubou esse avião lá de cima. É. E levou minha bota na mochila. E ele é desse... É verdade, chegou lá, teve que comprar uma botina. Tinha que chegar lá, comprar uma botina pra fazer show. Agora tem mil reais uma botina, o beiradão.